Fala galera, tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje vai ser um vídeo que vai ser bem curto, não vai ser muito longo, 3 minutos, 2 minutos. É só mesmo uma pergunta pra vocês. E se você é novo aqui no meu canal, né? Se você acabou de criar de paraquedas, deixa um like, se inscreva no canal se você gostou do meu conteúdo, se gostou dos meus vídeos. E é isso daí, galera. Então vamos pro vídeo. O vídeo de hoje, como não tem como vocês comentarem e tudo mais, porque os comentários estão desativados no vídeo, faz um tempinho, Eu vou colocar uma meta de likes, e daí se vocês querem esse conteúdo, vocês deixam a meta de likes. Se querem outro, vocês deixam a meta de likes, beleza? Então, a primeira alternativa pra vocês, eu coloquei lá no Instagram, se vocês querem um Pokémon GO ou outro conteúdo, umas 10 pessoas votou pra sim e algumas pra outro conteúdo. Então, pelo jeito eu vi que vocês gostam bastante de Pokémon GO, né? E a metade da outra, outro conteúdo. Quando eu falo que eu vou gravar Pokémon GO, não é todos os dias, entendeu, galera? Tipo, por exemplo, hoje eu posso com Pokémon, amanhã vai ter um conteúdo normal. Posso com Pokémon, outro vai ter um conteúdo normal, entendeu? Então, assim, a meta de likes, se vocês querem Pokémon GO, é... deixa eu pensar... Se vocês querem conteúdo normal, deixa 5 likes. Se vocês querem conteúdo de Pokémon GO, pode deixar aí 7, 8 likes. Se vocês passarem de 5 likes, vou fazer conteúdo de Pokémon GO, né? Alguns vídeos de Pokémon. Se, sei lá, ficar 5 likes ou até passar mais de 8 likes, eu vou fazer conteúdo normal, entendeu? Mas se bater 10 likes, eu vou fazer outro conteúdo, né? Mais ou menos Pokémon, mais ou menos nesse tema aí, né? De jogos. E se vocês querem outra gameplay, né? De outro jogo, deixa aí 12 likes, que daí eu vou fazer uma gameplay de outro jogo que vocês pedirem lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, vou deixar na descrição o nome, tá bom, do meu Instagram. É arroba NicolasCavalheiro, beleza? Vou deixar aí no Instagram, vocês só compõem e colam, acho que tem como fazer isso, né? E vocês vão lá no Instagram e me seguem, vocês que estão postando stories, enquetes, perguntas do canal e tudo mais. Mas, sim, galera, tamo junto a nós, deixando por causa de vocês. O vídeo não foi muito longo, né? Mas, na verdade, é mais por uma pergunta, que eu queria perguntar pra vocês. Já perguntei no Instagram, algumas pessoas votaram por Pokémon GO, outras pessoas votaram pra outro conteúdo. Então, eu tô perguntando aqui mesmo no canal, porque tem gente que me acompanha aqui só no canal, não lá no Instagram. Então, se vocês querem Pokémon GO, 5 likes. Se vocês querem outro tipo de conteúdo, mais que 5 likes, beleza? 7 likes, não sei. Mas é nóis, então, deixando por causa de vocês, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.